O passo a passo das ações criminosas do ladrão em série do Ipiranga. Ele é sorrateiro, especialista em abrir carros estacionados. O ladrão é bom de disfarce e leva equipamento para facilitar os furtos. Só que depois do terceiro carro furtado num curto intervalo de tempo, ele foi identificado. A polícia fechou o cerco, ele tentou correr, mas foi preso. Tem uma reportagem inédita, balança. Estamos no Ipiranga, bairro tradicional da Zona Sul de São Paulo. Famoso bairro dos museus, restaurantes e também do sossego. Mas um homem, infelizmente, está aterrorizando os moradores. Olha ele aí, o sorrateiro ladrão de carros. Um criminoso em série. Aqui o homem, que veste uma camiseta branca e bermuda cinza, se aproxima do primeiro carro. Ele disfarça, rodeia, até que se abaixa, olha para os lados. Não é o momento. Ele anda mais um pouco e depois sai do alcance das câmeras. Na volta, ele força a trava da porta. Novamente, o homem sai do alcance das câmeras e quando volta, entra no carro e vai embora. Agora vamos para o segundo flagrante. O ladrão que agora usa uma camiseta preta se aproxima do carro vermelho. Ele deita no chão e destrava a porta. Em segundos, levanta e se afasta. É uma tática, uma ação por vez, sem pressa. Depois de um tempo, ele volta para perto do carro e abre a porta. Destrava o capô e mexe no motor. Repare que, nesse momento, um outro veículo na cor branca para do lado e o motorista aparece dar cobertura. Quando está tudo pronto, os dois vão embora. Terceiro round. Começava ali uma perseguição. Ao perceber que poderia ser preso, esse homem tentou fugir a pé, mas a polícia fechou o cerco e prendeu esse suspeito em flagrante e o levou para a delegacia. Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, outras vítimas compareceram à unidade policial para fazer o reconhecimento desse homem suspeito de roubar vários carros aqui em São Paulo. Compareceram no 16DP seis vítimas de delitos anteriores, onde as mesmas visualizaram filmagens de grupo de WhatsApp. Com o assaltante, a polícia apreendeu o módulo eletrônico que ele usava para ligar os veículos. Uma comunidade que nós temos hoje em alguns veículos é a chamada chave presencial, onde o dono do carro, com uma chave, ele se aproximando do veículo, ele consegue abrir a porta, mas os criminosos utilizam um aparelho que ele clona essa frequência, porque a chave presencial, ela emite uma frequência que vai para o veículo e depois para a ignição. Um criminoso próximo a você, não necessariamente perto do carro, mas perto de você, ele copia essa frequência da chave e com isso ele passa essa frequência para algum aparelho, por exemplo, um celular com um programa, ele aproxima-se do veículo, abre a porta, dá a partida. O preso já tem passagens por outros crimes. A polícia acredita que a prisão dele pode levar a uma quadrilha especializada em furto de carros. O preso pesquisado, ele tem outras passagens aí no artigo 180, receptação, e o indivíduo, ele é quanto mais aí em efetuar furtos na região. Então a equipe logrou em deter aí desmantelando a quadrilha. O balanço geral mostrou o destino de carros roubados e furtados em São Paulo. Foi uma denúncia exclusiva da Câmara do Balanço. Nosso primeiro ponto de parada foi a Avenida Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Uma pacata rua de terra, escondida ao lado do asfalto. Um comércio na esquina, lixo e entulho do lado. Ao fundo, uma comunidade. Nosso carro seguiu, mas de repente o cenário mudou. Carros enfileirados, amontoados, de um lado e também do outro, rente ao muro. Carcaças do que um dia já rodou, fazem parte da triste paisagem. O retrato do crime em São Paulo. Seguindo pela rua sinuosa, a vegetação já encobria parte dos carros abandonados. Ao sair do terreno, o produtor da Câmara do Balanço encontrou o morador da região. Ele mora por aqui não? Não, eu moro aqui não. Mas entra aí dentro do terreno, ó, clicando aí, se viu lá. Nossa, meu, quantos carros! O morador ainda faz um alerta. O furto tem início e fim. Pode começar no Ipiranga, por exemplo, e terminar em locais como este. Criminosos contratados ou que agem por conta própria. Mas no fim das contas, só um lado sai perdendo. O da vítima.